Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo que se chama Draw a Car, desenha um carro, Google Tradutor 2020 quase. Estamos aqui hoje com esse jogo de celular que basicamente funciona assim, desenha o seu carro e ganha corrida. Eu falei, como assim? Ó, é isso ó, desenha o seu carro e ganha corrida. Então, vamos nessa. Onde que eu desenho? Ih, rapaz. Ah, eu tenho que desenhar embaixo? Ah, eu tenho que pegar as moedas. Ah, vai mudando conforme muda. Entendi. Não tem som? Ô, editor, coloca uma musiquinha aí que combina aí com o carrinho. Entendi. Nossa, mas eu desenho... Ó, calma, nem testei o aplicativo ainda, velho, calma. É isso, gente. Desenhe o carro pra ganhar a corrida. Espero que a bateria não acabe no meio dessa porcaria. Aqui eu quero aumentar as rodas, a velocidade. Eu aumentei as rodas. Não tenho dinheiro. Rodas de novo. E agora a velocidade. Mano, o bagulho vai ficar insano. Vamos nessa. Agora eu vou começar a jogar contra players. Olha o carro do maluco, velho. Peraí, vamos fazer o meu aqui, ó. Que? Que carro tosco. Nossa, o meu carro é mais rápido. Vai brincando, moleque. Agora eu vou fazer uns risquinhos aqui. Opa! Mano, que jogo da hora. Eu não entendi. Já sei, gente. Já sei. Bem fácil do maluco, velho. Humilhei, humilhei. Enquanto isso, gente, eu estou pensando... Opa, busto. Legal, hein? Eu estou pensando aqui. Será que esse jogo leva em consideração a aerodinâmica do carro? Porque se sim, vai ser bem legal, né? Bora, vamos pra próxima. Outro player muito louco. Eu vou fazer tipo um carro de Fórmula 1, ó. Pequeno atrás e fininho lá na frente, hein? Só vai. Aê! Olha aí, gente. Que carro bizarro que eu fiz. E tá levando. É a aerodinâmica, velho. Se o carro de Fórmula 1 é assim, porque alguém estudou pra ele ser rápido nesse formato. Então, olha aí. Claro que eu sou ganhador. O cara tá lá no meio da corrida ainda. Olha, gente. Eu até recomendo esse jogo. Mas se você for muito paciente com propagandas, velho. Porque eu tô cortando aqui, mas o negócio tá brabo, hein? Eu vou investir em rodas, né? Não tô nem aí. Só vai. Vamos lá, Big Johnny. Agora eu vou fazer uma bola, velho. Será que eu... Olha lá! Não. Corre atrás do prejuízo, mano. Pera aí. Isso! Eu fiz... Ah! Que? O carro foi ao contrário, velho. Cara, a gente ainda tem chance de ganhar essa bagaça, hein? Eu vou ganhar dele, gente! Eu passei. Pera. Eu fiz um desenho escroto. Aê! Eu passei ele! Por que que ele me passou? Ah, qual é? Agora começou a ficar difícil. Crazy, é. Não ganhei essa. Try again. Bom, eu vou fazer um carro normal aqui agora. E vamos ver. O cara... Nossa, o cara já fez umas bizarrices ali. Tá. Vou esperar alguém... Ih, faz um carrinho normal, vai. Faz um carrinho normal pra passar aí, ó. Tipo um skatinho. Isso! O carro não tem erro, gente, de passar por ali. O cara me imitou, vocês viram? Ele fez um carro igual o meu. Aê! Boa! Ó, não tem erro, velho. Aí, arruma esse treco aí. Boa, carrinho pequenininho. Tô me distanciando dele. Maravilha! É isso! Crazy! Uh! É, agora que entendi, pessoal. Você tem que usar a sua inteligência pra ir adequando o seu carro aí com os meios que o jogo te propõe. Bom, gente. Já dei uma tunada aqui no nosso carro. Deixa eu ver as skins que nós temos. O quê? Um diamante como roda do carro? É sério? Tá, não vou usar isso aí. Missões? Ah, eu tenho aqui algumas missões. Ah, é tipo desafios diários, né? Mas vamos lá pra próxima rodada, porque eu estou empolgado, gente. Ó, eu vou desenhar como se fosse um carro mesmo, ó. O que aconteceu com o meu carro? Ah, também, mano. Eu tenho roda de diamante, velho. Não faz sentido isso. Boa! Passei na frente do maluco. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Não, assim. Meu Deus! Não! Ó o carrinho, ó. Ainda bem que o cara é ruim lá, hein? Eu não gostei dessa roda de diamante porque é estranha. Parece que não está indo. Eu vou voltar com a roda original. É, tunar velocidade e roda. Eu vou tunar só a sua roda. Vou colocar essa de volta. É isso. Próxima fase. Vamos lá, hein, cara. Quero ver se pegar... Olha o tamanho do meu carro. Será que é o maior que isso, velho? Maior corre mais aqui? Parece que sim, né? Ih, beleza. Pera, faz um... Isso! Fiz um carrinho da hora. Nossa, que maneiro. Pera aí. Nossa! O final era lá em cima. Que louco! Já sei, gente. Eu vou desenhar o Tesla Cybertruck agora. Coloquem na tela uma imagem aqui do Tesla pra vocês verem como o meu desenho é legal. Então. Ah, não! Esqueci de tunar o carro. Mas beleza, gente. Pera aí. Deixa eu só lembrar. Tesla Cybertruck. Nada a ver, velho. Nossa senhora. Tá, tinha que ser linhas retas, né? Vou tentar agora. Esse é o Tesla Cybertruck. O cara fez um garfo lá, velho. Ih, mano. Mas o Tesla Cybertruck não é muito bom, não. Ai! Que burrão que eu fui, velho. Passei por cima, velho. Roubei aqui. Boa, garoto. Nossa, essa foi muito roubada, velho. Próxima fase. Deixa eu fazer um desenho bem cabuloso, gente. Um triângulo. Muito louco. Vamos ver se eu sou mais rápido do que ele. Cara, pior que ele é, ó. Ah, entalou, velho. Fui trollado. Beleza. Nossa! Que isso? Vai, vai, vai. Continua. Só vai, mano. Caraca, gente. Eu não sei por que eu tunei. Eu nitrei no meio da parada ali. Já estamos indo agora para o nível 9, pessoal. Vou fazer um triângulo agora. Vocês podiam deixar ideias aí nos comentários de que formas geométricas eu poderia fazer para tentar construir um carro aqui, velho. Ó. Não. Então vamos fazer um bagulho assim, ó. Não. Está perdendo equilíbrio. Boa. Parece uma Lamborghini agora, né? Nossa senhora. Caraca. Arruma, arruma. Isso. Nice. Vamos fazer agora um carrinho tunadão, tipo Cybertruck. Boa, garoto. Agora vamos fazer o contrário, ó. Eu gostei disso aí de ficar mudando. Agora vamos fazer um 8. Ah, a roda bugou lá em cima. Que bizarro. Estamos chegando no nível 10, gente. Isso significa que a parada tem que ficar muito louca agora. Olha esse carro que eu fiz. Cadê o oponente que eu nem vi? Oh. Pera, pera. Não. Maior. Maior, velho. Isso. Isso. Tem que ser um carrão grandão aí para pegar tudo isso aí, ó. Nossa, né? Que foi? Opa, quase bateu ali. Cara, eu nem vi o meu oponente, gente. Caraca. Agora eu vou fazer, gente. Essa aqui vai ser a última corrida. Eu vou fazer o carro mais bizarro que vocês já viram. Opa, spikes. Tá. Eu vou fazer o carro mais estranho que vocês já viram. Mais estranho que o Cybertruck. Pois é. Se liga, pessoal. Olha esse carro aqui, ó. Olha isso. Calma, calma. Nossa. Vai, carrinho. Você tem que ganhar. Ah, eu vou assim até o fim. Ah, mas ele virou, gente. Tá. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Vira. Isso. Na verdade, ele não está com as rodas no chão. Vai, meu. Vai, McDonald's. Tá. Tá valendo, né? Perdi. Sacanagem. Vamos lá, velho. Eu quero fazer um desenho bizarro, mas eu quero ganhar esse troço. Nossa, meu carro está rebaixadão agora, ó. Que bizarrice que eu fiz, né? É uma coisa bizarra. Só tenho que tomar cuidado naquela hora do looping. Se bem que esse carro é fino, gente. Eu acho que ele vai passar, hein? Vai. Isso. Nossa, certinho. Eu acho que é o melhor tipo de carro para passar. Ah, não, velho. Você fez isso duas... Ah, não. Ô. Ah, mano. O bagulho me trollou geral, velho. Como assim? Vamos lá, gente. Eu tenho que ganhar essa. Vai, 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 vai. Ah, não, não, não. Já fiz sinhaca ali, né? Nossa. Isso, carrinho. É o carrinho mais simples possível, gente. Eu não vou fazer bizarrice agora. Até queria fazer, mas aí eu me dou mal, né? Isso, volta. Nossa. Tem que ser assim, ó. Quando o carro for bugar, você constrói ele de novo. Daqui, por exemplo, eu já posso fazer um carro mais ousado. Ih. Aleluia. Caraca, velho. Que dificuldade. Bom, gente. Esse foi o Draw Car. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece do like se vocês curtiram. Um grande abraço. Valeu. Fui. Tamo junto.